Olá, bom dia, meninas e meninos. Sou o professor João Carlos Barbosa, da Atividade Física Desportiva das AECs de Arcos da Alves e hoje, no dia 6 de maio, eu vou propor uma sequência de exercícios de mobilização articular e de perícias e manipulações. Para a aula vamos precisar de material e vou usar agora qual é o material para porem a mão para depois na aula ser mais fácil ali buscar. Então, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de uma bola. Se não tiverem bola, pode ser levado o papel de género, ou então uma bola de trapos e outro material conseguimos reduzir porque não vamos bater com a bola no chão, está bem? O que é que precisam também, como é que está sempre a mão? Vou entrar uma garrafa de água, está bem? E uma toalha, sempre importante ter estas coisas à mão, está bem? A primeira coisa que se faz é ativar. A ativação é muito importante. É importante que nós estejamos, como se diz, quentes. Por isso, temos que fazer o quê? Por exemplo, uma pequena corrida. E essa corrida terá que ser, caso fosse, no quintal, se não estiver a chover, por exemplo, se tiverem essa possibilidade, caso não, dentro de casa. Correr à volta da mesa, correr na divisão, correr à volta do sofá, mas o importante é que não parem. Como é que é o exercício? Um minuto e meio a correr. O que vamos fazer? Toma a placa. Marcar o tempo e, opa, vamos lá. Correr à volta do sofá, dar uma volta, correr à volta da mesa, por exemplo, se puderem. Sempre sem parar, ok, membros? Sempre sem parar. Outra vez à volta do sofá. Mudem o sentido, para não ficar planos. À volta da mesa. Já sabem, se puderem e quiserem, podem ir até uma outra divisão, por exemplo, até o vosso quarto e voltam para a sala. Está bem? Mas já não falta tudo, meninos. É sem tanto tempo. Ou seja, no fundo, aquilo que vocês têm que fazer é movimentar. Eu espero que vocês tenham-se a movimentar, que não estejam em casa sem fazer nada. Ok, meninos? Podem ir, já sabem, também à cozinha. Vê se está tudo bem na cozinha, se não falta nada lá. Até quase. Não parem, está bem? Não parem. Só um minuto e meio. Está mal? É quase. Falta muito mal? Falta muito? Não, até quase. E um minuto e meio. Depois de um minuto e meio que estivemos a correr, agora é a altura de descansar um bocado. Podem aproveitar para beber água, podem aproveitar a toalha para limpar, está bem? E descansar um bocadinho para entrarmos para o exercício seguinte. O exercício seguinte é a normalização articular, está bem? Para rodarmos as nossas articulações, para nos prepararmos também para o resto da água, correto? Então, depois de descansar um bocadinho, está bastante... Chega perfeitamente, está bem? Então vamos começar por rodar a cabeça, está bem? Então, mãozinha na anca, corpo alinhado e... Deixa tocarmos depois quando é à frente... Atrás tentar no máximo... Para um lado... Depois para o outro, para não ficarmos junto, está bem? Para não ficarmos junto, está bem? Ok, então... Agora vamos rodar os braços à frente, está bem? Alternadamente, onde cada vez que não estivéssemos andando à cola, está bem? À frente, passa bem à frente das orelhas, está? Quando uma está em cima, a outra está em baixo... Está? Vamos rodar os braços à frente... Para rodar bem os ombros, está bem? Mó? Esse é só um segundo, já não está no que passa, está? Mó? Agora vamos rodar atrás, está bem? Ok? Nada de costas... Nada de costas... Nada de costas, está? Desculpem... Ok? Agora vamos partir para a parte da anca, está bem? Não é partir da anca, é partir para a parte da anca, está? Rodar... Para um lado... Para trás... Para frente... Para um lado... Assim para rodar... Correto... Ok? E agora para o outro lado... Está bem? Vamos rodar para o outro lado... Muito bem... Muito bem... Está? Ok... Agora continuam a descer os joelhos... Pertinhos afastados e vão rodar os joelhos para fora... Está? Assim... Para fora... Com as pernas afastadas... Joelhos... Vem para dentro e rodam para fora... Está? O movimento é... Para fora... 20 segundinhos também... Mais ou menos... Não é preciso ser certo os 20 segundos... Não é? Vamos lá... E agora... Para dentro... Outro movimento... Que é... Ao contrário... Eu empurro os joelhos para dentro... Está bem? E os segundinhos também... Está? E... Muito bem... Já está... Já foram feitos alguns exercícios... Muito bem... Está? E agora vamos fazer a parte da perícia... Ok? Em nosso início da aula... Temos falado que era preciso de uma bola... Temos aqui uma bola... Está bem? Como eu vos disse... Se não tiverem uma bola... Podem pegar no rodotelo higiênico... Ou então... Fazer uma bola de trapos... Está bem? Desde que seja algo redondo... Para vocês pegarem... Está bem? Não vamos bater com a bola no chão... Portanto... Pode ser perfeitamente... Qualquer uma dor das outras situações... Está bem? Então... Com o corpo alinhado... Vamos pegar na bola à frente do peito... Está bem? E vamos... E levá-la acima da caixa... 10 vezes... Está bem? E depois descansarmos um bocadinho... Então vamos lá... Uma... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Está quase... Nove... Mais um... Dez... Boa Malta... Vamos descansar um bocadinho... Está bem? Centro de 15 segundos... Está bem? Pode propor um bocadinho... Não dá para beber água... Não há tempo... O tempo passa no estado... Está bem? Só pode propor um bocadinho... Pode propor um bocadinho de passos... Está bem? Porque estão cansando de fazer muitas vezes... Estes dias... Pronto Malta... Então vamos lá outra vez... Uma... E dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez... Muito bem Malta... Descansar... Por 15 segundinhos... Chega perfeitamente... Está malta? E agora basta repetir este exercício... Está bem Malta? Ok... Estão cansados? Não... Não podem... Prontos? Vamos lá então... Um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... E seis... Sete... Oito... Nove... Último... E dez... Muito bem Malta... Vamos esquecer outra vez mais... Mais ou menos 15 segundinhos... Está bem? As perninhas de tal... Só dê um bocadinho... Só um bocadinho... Mas passa no estante... Está bem? É normal... Muito tempo parado... Mas isso... Nada por desenfrujar... Está? Pronto? Então agora... Vamos chegar na bola... Vamos rodar a boca da cabeça... Está bem Malta? Muito simples... Dez vezes... Uma... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez... Ok... Vamos fazer dez também à volta da cintura... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Vamos descendo... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez... Joelhos juntos... E vamos fazer a boca dos joelhos... Ok Malta? Uma... Duas... Acontece... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez... Vamos afastar as pernas... E fazer oito... Está bem? Bolo... Três para a frente... Ok Malta? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... 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 Oito... Nove... Dez... Muito bem Malta... Ok? Agora vamos passar outra vez para a cabeça... Vamos fazer uma segunda vez... Outra vez... Está bem? Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Oito... Nove... E dez... Ok? Anca outra vez... Um... Dois... Três... Não deixem queira volta... Quatro... Cinco... Seis... Oito... Nove... Dez... Joelhos juntos... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez... Pernas afastadas... Outra vez... Agora fazemos... De frente para trás... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Última... Dez... Ok, malta... Muito bem... Muito bom... Está? Depois de arrumar a bola... Dos outros exercícios que fizemos... Agora vamos fazer algo que é fundamental para acabar a minha aula... Vamos fazer alongamentos... Vamos fazer dois alongamentos... Um com os braços e outro com as pernas... Está, malta... Vamos começar com os braços... Juntar as mãos... Entrelaçar os dedos... Está bem... Para a frente... E... Aventar vinte segundinhos... O máximo que puderem... Esticar... Ok, malta... Vinte segundinhos... Está bem... Podem contar internamente... Para vocês... Estar... Já passaram quase seis ou sete segundos... Oito... Nove... Dez... Um... Dois... Três... Dois... Quinte... Dez... 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 Nove... Vinte... Dez... Agora vamos fazer... O movimento... Está bem... Se você puder... Está bem... Para ficarmos alongadidos... E puxar uma carne... Se vocês não conseguirem... Segurem-se a alguma coisa... Está bem... E puxar... É importante... Não mandarem aos saltinhos... Está bem... Isto não... Isso não vai mal alongar... É puxar atrás... Vinte segundinhos... Um... Dois... Contem para vocês... Está bem... Já sabem... Se não segurar... Alguma coisinha a mão... Para ficar quietinho... Puxar bem atrás... Está bem... Moda... Vou pôr do lado... Para vocês verem... Está... E puxar bem... Ok... O corpo... O máximo possível direito... Olhar para a frente... Está bem... Está correto... Está acabado o tempo... Não... Vinte... Dez... Dez... Está bem... Está bem... Já sabem... Alguma coisa... Não conseguirem comentar... Segurar... Está bem... Alguma coisa... Da mesma maneira... Certo... Da mesma maneira... Puxar... Está certo... Está... E olhar... Em frente... Está bem... Aqui em dia... Para olhar para um ponto fixo... Vocês sabem que é bom... Assim... Vai para um ponto fixo... Está bem... Ok... Já devem estar acabado... Dez... 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 Está bem... Está bom... Esta foi a nossa aula... Por hoje... Espero que tenham gostado... Espero que tenham corrido bem... E... Que estejam em casa... E que façam mais exercícios... Está bem... E... Não se esqueçam... De... De continuar... Durante os dias... A fazer um bocadinho de atividade... Está bem... A minha parte... Obrigado... E até para a semana... Está bem... Tchau... 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 Tchau...